O Ministério da Saúde e da Segurança Social introduz a vacina contra o HPV no calendário nacional de vacinação para meninas de 10 anos de idade, com o objetivo de prevenir o cancro do colo do útero. A vacina estará disponível em todos os centros de saúde do país. É uma vacina injetável, segura e eficaz, a ser administrada no braço esquerdo, sendo necessárias duas doses, com intervalo de seis meses para garantir proteção e imunidade. A gente tem uma vacina contra o HPV, eu também. Proteja o seu futuro. Vacine-se contra o HPV, unidos contra o cancro do colo do útero.